Oh, é uma cerveza, realidade de mim Se pede no canto de calma, a dor de dor, de dor de dor Quem será por alguém que não tem? Quem será por alguém que não tem? Quem será por alguém que não tem? A emoção, a emoção, a emoção A emoção, a emoção A emoção, a emoção A emoção A emoção A emoção A emoção O think experiencia Porque eu sei que o amor é uma cerveja, uma realidade que tem em mim Se pede um tanto mal, mas eu não vou proferir É esperado de alguém que não vê E sempre se propondo, que é a utopia, uma realidade Queremos a comandê, e se ame as Música Acho que a saudade já vim Se pede um tanto mal, mas eu não vou proferir Se pede um tanto mal, mas eu não vou proferir Acho que a saudade já me enganou E te convidou, mas nem na comunidade Quanto a solidão, despede o divaço, que quer falar de amor Depois do temporal, o sol que vai brilhar Pode não apagar, o que acontecer Quanto a solidão, pode não atarecer A luz que acende, por hora de ocarião E ela viu o guia e tapada na meu cais E ela adianta a paz, por hora atrás assim Hoje o nosso amor, já chegou ao fim Não venha procurar por mim Hoje o nosso amor, já chegou ao fim Não venha procurar Mas eu minha saudade A zoia, a saudade já te encontrou Veve-me conquistou Mas eu já conquistou O sol da solidão, despede o divaço, que amor Se quer falar de amor Eine border Isso depois deен any Fala o que atendeu, fora de acadear